Olha a novinha, esse é o ritmo dos mega tá, barulhando toda a Santa Catarina, vem Putaria brava, putaria brava, putaria brava Hoje tu vai coxar no meu motel de 4 rodas, hoje tu vai coxar no meu motel de 4 rodas Rebola, 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 hoje tu vai coxar no meu motel de 4 rodas Rebola, 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 rebola Pra fazer Tik Tok incomodando a minha esposa Rebola, 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 rebola Pra longe do teu bike tu rebola, rebola, rebola Ai, credo, ai, credo Bota o vestidinho, é agora, é a hora, credo Bota o vestidinho, cu decote Desce, desce Ritmo dos Mega É a hora, desce, 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 é agora Desce, 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 desce Desce, 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 desce Isso não, fila Desce, 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 desce Desce, desce, desce Gostosa, das neiras da fita de portãozinho Pra conquistar o cat Tem que beijar o Grêmio Conquistar o Gatinho Tem que beijar o Grêmio Mas a conquista o Gatinho Tem que beijar o Grêmio Pra conquistar o Gatinho Tem que beijar o Grêmio Toma, toma pau de lado, toma pau de quatro Antes de começar o jogo, tem que beijar Tem que beijar, tem que beijar O gramado Toma pau de quanto, tem que beijar O gramado Com uma boa de lado e que beija o quilombo Com uma boa de quatro e que beija o quilombo Aquele pique que a espiranha gosta Ela se amarra, ela tá ligada Vem a movimentação, vai! Empina, 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 empina Olha novinha, esse é o ritmo dos mega, tá? Barulhando toda a Santa Catarina, vem! Hoje é seu dia, hoje é seu dia O tio J tava te comendo, bequinho tá ruim Hoje é seu dia, hoje é seu dia O tio J tava te comendo, bequinho tá ruim Hoje é seu dia, hoje é seu dia O tio J tava te comendo, bequinho tá ruim Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Ritmo dos mega Inscreva-se e deixe o like.